Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona Se tem uma coisa que me deixa abassada É gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona Cachorro, pilantra, vagabundo infiel A abelha sempre volta quando é bom o chá e o mel Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando